Esse é mais um daqueles típicos vídeos voltados a lore, ao universo Rainbow. Dessa vez a gente tem mais detalhes do que aconteceu com os operadores que foram explodidos pelo Daemons, a primeira aparição do novo agente sueco que tá chegando na próxima temporada, e o motivo dele aparecer através de uma história em quadrinhos é muito importante, afinal ele pode ser a chave pra derrotar o Daemons no final. Por mais que você não curta esse estilo de vídeo, eu aposto que vai ter novidades interessantes pra você nesse vídeo. Só que antes da gente começar, eu só preciso lembrar que tá rolando o nosso sorteio de 16 mil créditos R6 lá na Twitch até o dia 14 de abril, então se certifique em se inscrever por lá se você tiver interesse em participar, torcer e boa sorte. O link do nosso canal da Twitch vai tá aqui na descrição pra adiantar a vida de vocês, pode crer? Partiu pro vídeo! E pra quem vem acompanhando a lore do Cid, já percebeu que as coisas tão começando a ficar um pouquinho mais sérias esse ano. A principal trama pra esse ano é voltada ao Daemons, que é o novo vilão da equipe Rainbow, responsável em já ter matado o Harry como forma de vingança pelo que ele fez com a equipe, sem contar que o Daemons prometeu destruir todos os operadores um por um. E ele já conseguiu explodir alguns operadores naquele galpão com os contrabandistas, e quase arremessou o Capitão e a Brava céu abaixo na última animação. Então o cara não tapa brincadeira e a existência dele confirma isso pra gente. E desde a última vez que nós conversamos a respeito da lore do game, duas novas histórias em quadrinhos foram liberadas. A primeira é mais voltada a Solis, onde a gente começa acompanhando uma missão de treinamento do Ghost Eyes no centro da Rainbow. Nesse treino, a Solis acaba fazendo besteira e falhando o treinamento de todo mundo da equipe. A Caveira, por ser a líder, então decide vetar a Solis, que é essa beldade aqui, aliás, da próxima grande operação do Ghost Eyes. E o Zero, ele decide arriscar dizendo pra dar mais uma chance pra Solis. A Caveira fica meio sem entender o porquê e logo em seguida, numa conversa com a Solis, ele comenta que ela lembra ele quando mais novo, o que deve ser bem gratificante de se ouvir, dado que a Solis é uma grande fã do Sam Fisher e dos seus métodos. No centro de reuniões, a Caveira repassa então o plano deles pra essa operação, que é chamada de Operation Sunset Red, ou Porto Solver, em português. Onde o objetivo é eles invadirem um arranha-céu e resgatarem um protótipo muito importante. E por eles serem fantasmas, agora era a hora da Solis provar que ela tava apta a participar da equipe. Eles conseguem invadir silenciosamente então o prédio, conseguem derrubar os guardas e tava tudo lindo e maravilhoso. Até que a Caveira pede que a Solis verifique como que tá a sala que eles vão entrar e ela diz que tá limpo, mas que alguma coisa tava estranha. A Caveira manda logo um tá limpo ou não, e na pressão a Solis responde que sim. E ao abrir a porta, de fato não tinha guardas esperando eles, mas tinham torretas automáticas protegendo a sala. Obviamente a Caveira ficou irritada pela Solis não ter visto isso e disse que a Solis tava fora do Ghost Eyes. Logo em seguida um guarda que eles tinham atordoado se levanta e ativa mais torretas que quase eliminam os operadores da missão. E a Solis consegue proteger a Caveira que decide deixar a Solis na equipe pelo ato de bravura. No final a gente vê todos os agentes do Ghost Eyes reunidos tomando um cafezinho pelo Flores. E a Caveira comenta que a Solis tá pronta para uma nova missão. Que até essa altura do campeonato não tinha relação com o Deimos, e sim era aquela missão que a gente viu lá em dezembro pra prender a Kali. E agora a brincadeira começa a ficar séria, porque após aquela missão sem sucesso de impedir o avião de carga do Deimos e capturá-lo, que a gente viu no começo da season que não deu muito certo, a nova história em quadrinho mostra que os operadores que foram explodidos naquele galpão, eles estão hospitalizados, rapaziada. Diferente do que algumas teorias mostravam, a Ubisoft não vai matar nenhum operador definitivamente, mas a gente vê o Termite todo enfaixado e a Ashe de fato em coma, tá ligado? O negócio foi sério mesmo pelo visto. E é curioso que esse hospital ele fica em Hereford, no Reino Unido. Mas falando de coisa importante, a Ibana aparece no hospital e em uma conversa com o Termite, ela diz que eles têm uma pista no Brasil do paradeiro do Deimos, e ela diz que se existe a chance de descobrir onde ele tá, eles precisam descobrir. O Termite pergunta se a missão pode ser feita de forma remota, e a Ibana diz que não, mas que a Brava pode liderar a operação sem problemas. E por tudo que aconteceu, o Termite diz que isso tá fora de questão, por conta da Brava ter perdido a oportunidade de pegar o Deimos e não ter atirado, no lugar ter optado em salvar o capitão, além do fato do Deimos ter tentado matar ele e a Ashe, né? E mesmo com essa opinião contrária, a Ibana diz que essa é uma decisão do Viper Strike, que é o seu esquadrão, então... O Termite para a Brava antes dela partir pra operação e diz, Se ela encontrar o Deimos, que ela atire dessa vez. E o mesmo erro não se repete duas vezes, respondeu a Brava, toda, toda. Chegando em Ouro Preto aqui no Brasil, a Brava, a Alibi e o Jäger fazem o reconhecimento da área e vão dominando tudo certinho. E após um mercenário atirar no holograma da Alibi, ela o elimina, e os outros seguranças partem pra cima dos operadores, que conversam e dizem que eles precisam entrar naquele prédio em questão, senão mais pessoas podem morrer pelas mãos do Deimos. A Brava então dá aquela agressivada de lei, o SDA do Jäger os protege de uma granada que os mercenários tinham arremessado contra eles, e quando tudo parecia limpo e perfeito pra eles entrarem no prédio, simplesmente vem uma explosão que detona todo o prédio. E a Brava fica simplesmente revoltada por eles terem perdido as pistas que estavam procurando, e ao olhar o arredor, ela percebe que tem um homem fugindo ali do cenário. Eles decidem ir atrás dele, e encurralando o homem, ele lança um. Eu não atiraria se fosse vocês, pode confiar. E ele explica que foi ele quem explodiu o prédio, porque a ideia do Deimos era explodir o prédio quando eles entrassem. Então esse cara, ele meio que salvou a vida dos operadores aqui. E eles, óbvio, suspeitam da situação e perguntam qual a chance disso ser mentira, e ele mesmo ter plantado as bombas pra destruir as pistas. E ele explica que ele não destruiu as pistas, porque ele é a pista. Ele quem plantou a dica pra atrair a Rainbow pro Brasil. Ele disse que não pôde chegar diretamente neles, porque o Deimos tá em todo lugar. E agora que eles estavam ali com esse homem, ele pode ajudar a derrotar o Deimos. Voltando ao hospital, a Ibana pergunta se eles tiveram sucesso e se descobriram algo, e a Brava diz que não descobriram algo, mas sim alguém. E diz Ibana, Termite, conheçam-o. E aí termina a história com a seguinte legenda. O novo operador da Rainbow será revelado próxima temporada. Fim. Ou seja, esse tal homem que salvou os operadores é o nosso novo operador sueco, como o Roadmap confirma que vai chegar com a próxima temporada em junho. Visualmente falando, ele parece muito vestir um sobretudo e tem um visual parecido com o do Flores, não parece? Eu achei meio suspeito, porém, baseado que nessas HQs os operadores eles costumam vestir roupas diferentes das que eles usam em game, esse pode não ser o visual definitivo dele. Além do mais, se a Ubisoft voltar com aquele padrão de operadores com atacante e defensor, atacante e defensor, esse seria um novo defensor, então, pra equipe Rainbow. Sem contar que além dessa confirmação que será um homem sueco, a aparição dele é muito importante, porque confirma que ele já teve experiências no passado com o Daemons, e talvez ele saiba muito mais dos planos dele e de quem esteja financiando essa operação de vingança do Daemons. O que pode gerar uma cinemática de lançamento na próxima temporada bem legal, viu? Vale a pena ficar atento nisso. E sendo bem sincero, baseado naquele sorrisinho da brava ao apresentar o novo sueco, cara, se preparem que vem bomba por aí. Eu até poderia teorizar que esse seja um operador de Intel, baseado que ele sabia das bombas e como entrar em contato com a Rainbow, mas eu não sei se depois da brava, que já é uma operadora de Intel, a Ubisoft lançaria um outro operador dessa mesma classe no jogo. De qualquer forma, tá meio cedo pra gente falar disso, dado que a próxima temporada só vai ser revelada no final de abril e lançada no final de maio, mas dizer pra vocês que eu já tô curioso pra ver o que vem por aí. Já comenta aí abaixo se você curtiu essa operação da Solis, e o que você acha que esse novo operador pode fazer e saber a respeito do Demos? Seria um novo defensor ou atacante pra você? Comenta aí abaixo e bora trocar uma ideia que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. Ah, e lembrando que o link dessas duas e de todas as histórias em quadrinhos do Seed vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês, junto, claro, de uma playlist aqui no canal mostrando todas elas na prática. O card vai tá passando agora no final do vídeo, então fica de olho. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode querer? Eu não chamo o Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal Serqueira pra vocês. Espero poder contar com você por aqui no meu próximo vídeo, e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho